A economia do país foi o foco de dois eventos que o ex-presidente Lula do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL participaram nesta semana. Os detalhes desse assunto estão no site cnnbrasil.com.br. Vamos conferir aí na tela. Já está na tela para você. O petista se reuniu com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e afirmou que se fosse eleito daria andamento às reformas administrativa e tributária no país. Lula também criticou o pacote de benefícios promovido pelo governo federal às vésperas das eleições. Já o presidente Jair Bolsonaro participou de quatro eventos relacionados à economia. Um deles foi o lançamento do Caixa para Elas, um novo serviço da Caixa Econômica Federal voltado às mulheres. Lá, Bolsonaro aproveitou para divulgar o início do pagamento do novo auxílio emergencial com o valor de R$ 600. E também citou a deflação de julho, que foi a primeira queda do índice no Brasil em dois anos.